Eu falo agora com o Fabinho Tulim, ele que é vereador reeleito aqui da cidade de Piuí. Eu quero saber, Fabinho, conta pra gente como é que você se sente após essa reeleição e também seus planos futuros agora pra Piuí. Boa tarde aos ouvintes da Onda Oeste, né? Então, eu fico muito satisfeito com os 710 votos que me depositaram dessa vez, quase tripliquei meus votos, e isso aí é um fruto de um reconhecimento de um trabalho que nós fizemos durante esses quase quatro anos. E é o meu lema, né? A gente, geralmente, eles me perguntam, Fabinho, qual que é a área que você milita? Eu não tenho área. Eu acho que o vereador tem que militar em todas as áreas, seja estrada rural, saúde, educação, enfim, todas as áreas. Então, e é o que a gente vai continuar fazendo, né? Militando nas áreas todas que são necessárias, né? E agradecer a população, mais uma vez, que me acolheu, que me recebeu em casa, né? A todas as pessoas que me ajudaram, inclusive a minha família. Com certeza. E fala pra gente também um pouquinho sobre os projetos, Fabinho, que você tem em mente aí pra esse próximo ano, pra esses próximos anos. Nós temos alguns projetos aí que já tá em análise, né? Que a gente... Tivemos as reuniões de Belo Horizonte, né? Que são projetos grandes, que inclusive é o trevo do Café Utam, né? O Anel Viário, que entra no trevo de Dórias Lopes e sai no aeroporto. Além disso aí, enfim, em todas as áreas a gente vai estar correndo atrás de recursos pra estar ajudando tanto na saúde, na educação, na segurança. E é isso.